Posca, a gente queria agradecer do fundo do coração por vocês acreditarem na nossa loucura, quererem pintar esses sonhos. Obrigada também ao Ricardo que veio aqui. Foi muito especial que você pôde experienciar um pouquinho do que a gente viveu nesses dias e a gente queria te agradecer. Valeu, Posca! Olha a parede, olha a parede! Olha a parede!